Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E num grande e inesperado desenvolvimento, a Suécia anunciou que vai fornecer à Ucrânia duas aeronaves Saab 340 de alerta e controle aéreo antecipado, que são equipados com radares, que podem detectar alvos aéreos a até 400 quilômetros. Essa doação faz parte do maior pacote de ajuda militar da Suécia para a Ucrânia até o momento, de US$ 1,2 bilhão e milhões de dólares. E essas aeronaves trarão uma capacidade inteiramente nova para a força aérea ucraniana, proporcionando vigilância aérea e marítima sem precedentes, e ao mesmo tempo funcionando como um grande multiplicador de força para os caças F-16, prestes a entrar em operação no país. O prazo de entrega das aeronaves para a Ucrânia não foi anunciado e, além dos aviões, a Suécia vai fornecer mísseis AR-AR avançados AIM-120, que podem ser usados tanto para armar os sistemas antiaéreos na SAMS, bem como os futuros caças F-16. Atualmente, a Força Aérea da Suécia opera apenas duas dessas aeronaves, o que significa que ambas serão transferidas. E sabe-se que esses aviões estão sendo substituídos por novas plataformas baseadas no jato global 6000. Quando comparados aos sistemas de radar terrestres, um radar aerotransportado oferece uma capacidade de olhar de cima sem as limitações da linha divisada no solo, o que permite detectar alvos a distâncias muito maiores. E essa capacidade é especialmente útil para detectar drones e mísseis de cruzeiro voando baixo, que de outra forma podem permanecer invisíveis ou, pelo menos, difíceis de detectar até que estejam já bem perto. E assim que os F-16 estiverem disponíveis na Ucrânia, esses aviões poderão funcionar detectando alvos e priorizando-os e, em seguida, repassando-os aos F-16. E esses aviões ainda podem rastrear alvos marítimos, sendo capazes de detectar pequenos barcos a até 180 quilômetros. E essa capacidade também é muito importante. À medida que a Ucrânia continua sua campanha contra a frota russa do Mar Negro, especialmente nas águas em torno da Crimeia. É claro que esses aviões serão alvos de alta prioridade para a Rússia. E com uma série de mísseis antiaéreos de longo alcance e poderosos jatos de combate equipados com mísseis de longo alcance à disposição da Rússia, as táticas operacionais da Ucrânia com essas aeronaves terão de ser cuidadosamente consideradas. E esses aviões muito provavelmente ficarão baseados no extremo oeste da Ucrânia, provavelmente movendo-se entre diferentes aeródromos, para reduzir a vulnerabilidade a ataques aéreos. E mesmo no ar, os cuidados com esses aviões devem ser redobrados. De qualquer forma, será interessante ver como a Ucrânia empregará esses aviões e como eles vão colaborar com os caças F-16 ucranianos. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades a gente sempre divulga aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima! Tchau!